Bom gente, eu tenho essa cortina aqui que eu comprei faz algum tempo, eu comprei na internet e ela ficou muito grande aqui na minha parede, olha o tanto de barra que ficou sobrando. Então hoje eu vou fazer a barra dessas cortinas, tanto dessa barra aqui da sala, tanto da barra aqui de jantar, as duas ficaram sobrando muito, tá vendo? Como eu tenho a máquina de costura, né? Então eu vou me aventurar por aqui. Medi aí o varão até o chão e deu um total de 2,70m, mas eu vou fazer um pouquinho menor porque eu quero que fique uns dois dedos acima do chão, não quero que fique aquelas cortinas rentes. Então eu medi aí o tanto que eu tenho que cortar, né? Coloquei uns alfinetes enquanto a cortina estava lá no varão e vi que eu tenho que cortar 11cm da barra. A minha cortina tem um forro e o forro é do mesmo tamanho do voal que fica na frente. Então eu resolvi colocar a cortina numa tábua de passar, colocar o alfinete barra com barra, que assim fica bem presinho e não vai escorregar na hora de cortar. E isso ajudou muito porque eu fui cortando os dois tecidos juntos e depois o tecido que já estava cortado eu fui prendendo com o alfinete, pra que assim eu não me perca na hora de cortar todo o restante da extensão do tecido. Agora vamos fazer a barra da nossa cortina. Coloquei a minha máquina de costurar aí em cima da tábua de passar mesmo e vou fazer uma barra num total de 2cm. vai ficar uma barra bem larguinha, porque se eu fizer uma barra muito estreitinha, ela vai ficar virando depois, né? E barra de cortina eu percebi e pesquisei que elas são um pouquinho mais grossas. Então vou fazer com 2cm, toda a extensão do nosso tecido. E é importante vocês fazerem essa barra sem ficar repuxando o tecido, que senão a barra vai ficar toda assim desengonçada, tá? Sobrou um pouquinho de tecido no final, joguei ele pra dentro da barra e dei o retrocesso. E depois fiz isso com o voal, que é a parte da frente da cortina também. Fiz uma barrinha de 2cm igual eu fiz no forro. Vamos colocar a cortina no varão e ver como ficou esse resultado final. Vou passar o aspirador de pó aqui no chão antes de mostrar o resultado final pra vocês, porque ficou puro pedacinho de linha no chão. Então já vou aproveitar e deixar o chão limpinho. E terminei de fazer a barra nas duas cortinas. E ficou perfeito, ficou certinho os dois dedos do chão que eu queria, pra não ficar aquela cortina com a barra toda suja e ficar mais fácil de limpar no dia a dia. E a cortina da sala ficou assim o resultado. Ficou igualzinho a cortina dali da sala de jantar. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!